Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui. Guys, demorei um pouco aí, guys. Como vocês sabem, eu tive uns problemas aí no final de ano de saúde e, mano, também tive o problema do Tradeban agora no começo do mês, beleza? Dia 3 eu fiquei com o Tradeban quando eu fui renovar os brindes, por isso que as entregas deem um paus aí. Mas eu consegui sair do Tradeban, comprei os novos brindes aqui agora, beleza? E começando o ano aí, como eu tinha prometido a vocês, vai ser um novo sistema de formulário aí, cara. É um formulário por mês, beleza? Não vai ser mais formulário interligado igual estava sendo. Quem fez o formulário, não se preocupe, liberando os brindes vai receber normalmente. Todo mundo que depositou antes aí do dia 10 aí de janeiro vai receber normalmente, os brindes só liberando vai receber. Mas agora a gente mudou o sistema de brinde, dá um sistema bem melhor, com skin mais caras. E o seguinte, mano, pra quem utilizar o código amiga aqui no CSGO.net sem muita enrolação, você pode utilizar quantas vezes quiser, continuar depositando, só que agora tem uma diferença. Eu percebi uma coisa, tinha gente que estava depositando bastante valor, então eu aumentei um pouco o bridge pra quem deposita bastante valor. E tem gente que deposita pouco, tipo 1 dólar, 2 dólar, mas deposita tipo 30, 40 vezes no mês. Então eu estou dando uma oportunidade extra, não é sorteio. É o quê? Agora vai ser da seguinte forma. A pessoa que mais depositar no mês, o valor mais alto depositado, ganha uma Shadow Dagger de 500 reais. Se você, vou te dar um exemplo assim, você é o exemplo aí, o Selin, o que a gente tem que é um inscrito que deposita bastante ali, ou você é o Oliver, não sei. Você foi lá e depositou 500 dólares, você foi o cara que mais depositou no mês, juntando todo o seu depósito deu 500 dólares. Certo? Você ganha uma faca de 500 reais, o valor que mais depositar aí vai ser tudo corrigido em live, lembrando vocês. E também tem gente que deposita, tipo assim, pega o exemplo aí, o Betinho RP, que é um inscrito aí bastante constante, que ele deposita ali todo mês, ele deposita 1 dólar, só que tipo, ele deposita 1 dólar todo dia, final do mês ali tem tipo 40 depósitos dele de 1 dólar. Cara, a pessoa que mais depositar, lembrando que só vale depois de 1 dólar pra cima, vai ganhar uma navaja de 420 reais. Sim, se você pegar lá e depositar 100 vezes de 1 dólar durante o mês, você ganhou a faca, entendeu? Então vai ser, claro, o pessoal vai correr atrás, vai ser quanto mais depositar. Então você pode concorrer a essas duas facas, ou sendo o cara que mais depositou no mês, ou sendo o cara com maior valor depositado, beleza? São duas facas, fora isso, além de concorrer a essas facas, você ainda vai ganhar normalmente o brinde aí, que é de 40, 15, 10 ou 6 reais. Além disso, ainda vai ter um sorteio de uma office, uma veterana de guerra de 300 reais pra todo mundo que fizer o formulário. Por enquanto, o formulário são pros 300 primeiros, beleza? Desse formato aí pra gente tá testando. Mas pode ser que a gente aumenta aí, mas vamos ver, por enquanto é 300 primeiros. Então só fazer, utiliza aí, faz o formulário, cara. E lembrando, todos os brindes anteriores, o formulário anterior tá guardado aqui. Quem fez, assim que tiver liberando as skins, começa lá pelo dia, é dia 19, começam as entregas. Vai receber o brinde normalmente, beleza? Desculpa o atraso aí, mas foi por causa do trade ban mesmo. Mas, cara, então aproveitem aí, cara. Os brindes aí, bem top. A gente mudou o sistema de brinde aí, esse sistema acho que vai ser bem mais legal. Depósito acima de 90 dólares agora, o brinde é de 100 reais, beleza? E lembrando que todas as skins liberam dia 19 aqui. Já foram compradas todas, beleza? Temos as Glock, a K, tem USP, Maçã do Amor e mais bastantes skins que eu vou estar comprando aí durante o mês, beleza? E a Navaja, a Shadow aí, tem Glock Noite também, cara. Então escolhe aí, faz o formulário, deposita quantas vezes quiser. E pra quem não recebeu, igual eu falei, o brinde ainda referente ao mês de dezembro aí, final de dezembro aí, foi por causa do trade ban, eu cumpri os novos brindes, beleza? E a gente tem que aguardar um pouco, eu tô com duas contas na Steam pra poder segurar esses brindes aí, porque vai ser muito brinde. E é isso, cara, novo sistema de brinde aí, porra, um aproveitem. Qualquer dúvida, entra em contato comigo no Discord, agora eu tô voltando 100% aí no Discord lá, não tava usando muito Discord, mas eu tô voltando agora. E é isso, cara, quem não recebeu o brinde ainda, é só aguardar que vai estar recebendo, beleza? E esse daqui pode abrir o outro formulário, pode fazer aí, cara. Provavelmente vai ser pros 500 primeiros, mas por enquanto tá pros 300, foi 300 brindes que eu comprei. Eu vou comprar mais 200 brindes, eu coloco mais, entendeu? Mais 200 vagas, mas pode utilizar aí, sem problema, faz formulário, boa sorte a todos aí. E boa sorte aí pra quem for o maior valor depositado aí, e o maior número de vezes depositado também. Lembrando que vale aí depósito dia 12, de janeiro pro dia 12 de dezembro é o novo formulário, beleza? E manos, lembrando a vocês também, vai ser tudo entregue em live agora, os brindes lá e voltaram, e a faca, tudo vai ser corrigido em live, formulário aberto em live, beleza? É isso então, valeu!